Olá, segundo ano! Espero que todos estejam bem. A aula de hoje será a correção das atividades da aula anterior, da videoaula anterior. Centro Educacional Fabrício Sampaio, aula de inglês, segundo ano, A e B, professora Fernanda Ramos, segundo trimestre. Vamos começar! Sejam bem-vindos! Bom, na aula anterior, na videoaula anterior, nós vimos na unidade 4 que eles iriam jantar num restaurante. Bom, nós vamos ouvir esse diálogo mais uma vez, tá? Então, eles falaram sobre alguns alimentos, alguns nomes de alimentos em inglês. Vamos ouvir o diálogo e depois nós vamos rever os nomes desses alimentos em inglês. Let's have dinner out. Do you want to go to our favorite restaurant? Yes! Are you ready to order? I would like a steak, salad, and water, please. Me too! My brother and I would like a hamburger with french fries and soda, please. I would like pasta and lemon juice, please. Bom, então aí nós estamos vendo alguns alimentos, ó, como steak, que é bife, salad, salada, water, água e hamburger, que é hamburger, french fries, batatas fritas, soda, que é refri, né? O refrigerante, pasta, macarrão, lemon juice, que é a limonada. Bom, vamos às correções. Na página 48, vocês tinham que marcar um X aonde eles jantaram. Então, eles jantaram no restaurante, né? E na número 2, vocês tinham que circular ou marcar um X no pedido de David. Era pra marcar um X, tá, gente? Não circular. E na número 3, vocês tinham que ligar a pessoa com a bebida. Vocês lembram? Cada um pediu uma bebida. Então, vocês tinham que ligar quem pediu o quê. Vamos lá, vamos às respostas. Número 1, onde eles jantam? No restaurante favorito deles. At their favorite restaurant. No restaurante favorito deles. Vocês lembram qual foi o pedido de David? Marca um X. Foi um hambúrguer with french fries and soda. Confere a resposta. Marca o Xzinho. Corrijam, ok? Vamos para o próximo. Quem bebe o quê? Faça a correspondência da pessoa com a bebida. Então, vamos ver. Letra A. Quem pediu a água? Quem pediu a água? Foi a David's mother and father. Então, quem pediu foram o pai e a mãe de David. Letra B. A limonada. Quem foi que pediu? Foi David's sister. Irmã de David. E a letra C. Soda, refrigerante. Foi David and his brother. David and his brother. O David e seu irmão pediram um refrigerante. Na página 50, você tinha que desenhar o que é pedido. Então, você só tinha que desenhar o que era pedido em cada letra I. Vamos só conferir o que era para ser pedido. Eu coloquei em português. Então, você tinha que desenhar as quantidades que estavam sendo pedidas. Aqui, na correção, eu coloquei o pedido que estava sendo pedido em português. Aí, vocês só fazem conferir a resposta no seu livro. Letra A. Era para ser desenhado dez batatas. Dez batatas. Ten potatos. Letra B. Cinco pães. Five breads. Letra C. 11 ovos. Eleven eggs. Letra D. Treze cenouras. Thirteen carrots. Letra E. One steak. Um bife. Letra F. Four tomatoes. Quatro tomates. Então, está aí. Essas são as respostas, as quantidades corretas que vocês teriam, tinham que ter pintado. Tá bom? Então, vamos relembrar os nomes de alguns alimentos em inglês. Vamos lá? Repete comigo. Carrot. Carrot. Cenoura. Carrot. Juice. Suco. Juice. Suco. Letters. Alface. Letters. Meat. Carne. Meat. Opa. Desculpa. Tomato. Tomate. Tomato. Tomate. Potato. Batata. Potato. Egg. Ovo. Egg. Pasta. Macarrão. Pasta. Rice. Arroz. Rice. Bread. Pão. Bread. Pão. Water. Água. Water. Água. Soda. Refrigerante. Soda. Refrigerante. Bom, então é isso, turminha. Essa foi a aula de hoje. Thank you. Have a nice day. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye.